Bora aí para mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garagem Rocar. Entendendo que pedido de vocês inscritos do canal, hoje eu trago aqui uma super listagem com ônibus e motorhome. Para quem curte uma pescaria, a gente vai ter ofertas aqui a partir de R$ 49 mil. No mercado aí dá para você comprar um ônibus até mais baratinho e fazer todo um projeto. Mas hoje eu trouxe modelos completamente já transformados aí para motorhome, sobretudo para quem gosta de uma pescaria, então confere o vídeo até o final que pode ser que tenha uma boa oportunidade e perde você. Todos estão anunciados no site OLX, o canal não tem nenhum contato com nenhum anunciante, mas eu deixo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link que dá acesso para você falar diretamente com quem está vendendo o busão, beleza? Tá certo? E o like, já deu? Faz tempo. Então manda bota aí porque ajuda firme a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E por ser veículos aí, né, para recriação, para você viajar com a tua família, com teus amigos, fica atento aí na hora da compra, tá? Vá lá ver o ônibus pessoalmente, leva um mecânico que entenda direitinho da mecânica, né, para você fazer uma boa avaliação e nunca faça pagamento antecipado. Fica atento a esses detalhes aí e também faça uma consulta veicular, né, para saber se está tudo em dia e você não ter problema. É, tá bom. Então chega de papo, bora final de aula e conferir as ofertas de ônibus e micro-ônibus no precinho de pai para filho. Bora aí. Boa ideia. É sim. Então vamos lá começar os trabalhos. Aqui na nossa primeira oferta a gente tem um ônibus Motorhome. Ele é do ano de 1985. Ele está na mecânica do 1113. Ele está pintado ali na cor branca com detalhes ali em via de laranja, né. A gente vê aqui detalhe da frente e lateral direita. Está um ônibus ali com boa estrutura. A cabine dele é a estrutura Danielson. A gente vê que está um ônibus bom de estrutura. É toco. Detalhe aqui da lateral esquerda ali. Está tudo certo. Está ali bagageiro, né. Tem muito espaço. É um ônibus comum, convencional, que foi convertido aí para o Motorhome. Detalhe da traseira dele. Tudo certo também. A gente vê que ele está pintadinho. Tudo em dia. Aqui na interna a gente vê ali detalhe do painel, do volante, né. Da cabine ali do motorista. O banco, né. A gente vê ali bem confortável. Detalhe ali do salão dele. A gente vê ali algumas poltronas, né. Mesa, detalhe ali, ele tem quarto ali com cama. Enfim, está um Motorhome aqui. Precisa de colocar alguma outra coisa nele ainda. Mas está numa estrutura boa. É bom aí para você rodar aí com a turma aí que vai para a pescaria. É muito indicado. Aqui na descrição, o ônibus Cente fala que está vendendo esse ônibus Motorhome 85, bem conservado. O motor dele é turbinado, conta com direção hidráulica. Freio a ar. Ele tem cama. Capacidade ali para seis lugares. Documentação em dia. Fala que a embreagem está nova. Freio a ar, todo revisado, bom de pneus e todo documentado. Se te interessou aqui esse ônibus, está a venda em Concórdia, no estado do Paraná. Eu não sei até pedindo nele o valor de R$ 49 mil. Na segunda opção de ônibus, a gente tem o modelo aqui do ano de 86. A gente não tem que informar a ação dele, mas vai ser a mecânica ali também do 1113, enfim, né. Detalhe aqui da frente. Está ele ali pintado em branco com detalhes em azul. Está bom de estrutura. A frente toda certinha, nada fora do lugar. Detalhe da lateral esquerda ali, tudo certo. Esse aqui é um trucadão, como a gente vê ali, né. Está bacaninha de estrutura. Não sei, a gente deixou aqui algumas fotos ali da lateral esquerda ali do bagageiro. A gente vê ali que ele já está tudo pronto. Tem reservatório de água, tem ali lavadora de roupa, né. É um ônibus bom aí para você fazer uma viagem mais longa. Ele já tem toda uma estrutura ali, tudo certo. Detalhe da interna, ele tem ali cozinha, como a gente vê ele montadinho, congeladeira, micro-ondas, tudo ok, fogãozinho, né. Está bem bacaninha. Tem poltronas, tem cama. É um ônibus bem confortável, já está tudo arrumadinho ali, né, com poltrona, mesa. Você não vai ter que mexer muita coisa nele. Uma leve reformazinha ali para ficar mais do seu gosto. Mas está tudo em dia também. Tem sofá, está completinho aqui. É um ônibus bom para você rodar aí com o teu pessoal aí para pescaria, muito indicado, né. E aqui na descrição o Nuscent fala que está vendendo aí esse ônibus ano 1986, mecânica da Mercedes. Encontra-se à venda na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba. E o Nuscent está pedindo nele o valor de R$ 65 mil. Mais uma opção de motorhome chegando. Agora a gente tem aqui uma Mercedes Sprinter que foi convertida. Essa aqui é o ano 2000, está na cor branca. O Nuscent não deixou aqui muitas fotos da parte externa, mas a gente vê ali detalhes da lateral direita. Ela tem ali a porta daquela de correr, né. Ela tem um todo ali também, a gente vê o detalhe. Parece que está boa de estrutura. Porta alinhada, tudo certo também. Boa de pintura. Detalhe aqui da interna, possui cama. Tem uma micro cozinha ali, como a gente vê, com fogão, tem pia. A gente vê ali o detalhe, ela tem uma parte ali de banheiro, né. O cantinho do pensador. Enfim, está aqui uma motorhome mais compacta. Boa para você rodar com ela também. E aqui na descrição, o Nuscent fala que está vendendo aí essa motorhome Sprinter do ano de 2000. Fala que foi pouco utilizado, já tem bastante grade ali, tem cama, está toda prontinha. Ele fala aqui que ela é teto baixo, a altura interna é de 1,65m. Ela é equipada com bateria de 12V, tem banheiro químico ali, como a gente viu ali em cabine. Porém, não possui chuveiro, mas ela tem toda a parte ali hidráulica ali para chuveiro externo. Possui ali um mini refrigerador, fogão a gás. Enfim, está aqui uma minivan convertida para motorhome. Se te interessou, está vindo em Curitiba, no Paraná. E o Nuscent está pedindo nela aqui o valor de R$ 65,000. Mas o motorhome chegando aqui na área. Esse daqui também é um ônibus, né, que foi convertido aqui para motorhome. É do ano de 1981. Mecânica da Mercedes, né, o OM366. A gente começa dando uma conferida aqui na frente. O ônibus está pintado em branco, né, com detalhes ali em verde. A frente está toda alinhada, a lateral direita tudo certo também. Detalhe aqui de parte da traseira, lateral esquerda tudo certo. Conta ali com o rodoar. Está bom de estrutura, né, pelo que a gente vê aqui. Detalhe ali do cofre do motor. É um motor Mercedes 366. E a gente vê aqui também algumas fotos da externa. Mais ampliada, está ali a traseira, lateral direita. Possui escada ali de teto, né. Dá para você colocar um bagageiro ali sob o ônibus. Na interna a gente vê que ele tem uma boa estrutura, né. Tem cama, ar-condicionado. Detalhe ali do painelzinho, do volante. Tudo em dia também. A cabine ali do motorista. Conta ali também com cozinha. Tem fogão. Tem as cadeirinhas ali. Já está tudo prontinho, né. Tem geladeira. Esse daqui conta com banheiro ali, com chuveiro até, né. Enfim, está um ônibus completinho, banheiro, tudo certinho também. E aqui na descrição, o Luciano te fala que está vendendo esse motorhome, né. Um ônibus convertido. Ele é ano 1981. A mecânica dele é um Mercedes 366, turbinado. Freio a ar. Ele possui rodoar também ali na rodagem. Conta com ar-condicionado. Tem aquecimento a gás. Esse motorhome que está vindo em Canoas, no Rio Grande do Sul. E o Luciano está pedindo nele o valor de R$ 82 mil. A quinta oferta de motorhome vem chegando aqui também com o ônibus Mercedes, né, convertido. O Luciano não deixou aqui o ano de fabricação. A gente começa dando uma conferida aqui. Ele está na cor azul. A gente começa dando uma conferida aqui. Ele está na cor azul pela frente e lateral direita. A gente vê ali que a carroceria dele é da Marco Polo. A frente está alinhadinha, tudo certo. Lateral direita também tudo ok. Detalhe ali, eles estão todos na lateral. Conta com rodoar. Está em bom estado. A frente toda alinhadinha, tudo certo. Detalhe aqui da lateral esquerda. A gente vê que a pintura está sem nenhum detalhe. Bom de estrutura, né. A gente não vê nenhum defeitinho. Não tem cor, não tem amassado ali ao longo da estrutura do ônibus. A traseira dele está alinhadinha. Tudo certo também. Para-choque, laternas ali. Detalhe aqui da interna. Ele tem ali mesa, cama. Tem uma estrutura boa. Poço e cozinha também. Tem chuveiro, banheiro químico. Está um ônibus bom aqui. Confortável para você rodar aí com a tua família. Ou então com a turma aí de amigos para uma pescaria. Ele está bem equipado ali na cozinha. Possui geladeira, fogão. Está tudo certo. A gente vê aqui também detalhe da cabine dele ali do motorista. O painelzinho, o volante, tudo restilizado ali na cor azul. Está bonitinho. A gente vê que está um ônibus bem cuidado. Um projetinho bem feito, né. E aqui na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse motorhome todo funcionando. A carroceria dele é o motor da Mercedes. Ele fala que o ônibus comporta até 5 pessoas com conforto. Cozinha completa, banheiro com chuveiro, mecânica em dia. Ele fala que a carroceria dele é do Mercedes 1114. O motor dele é o 356 turbinado, direção hidráulica. Ele tem 9,75 metros de comprimento. Ele fala também aqui que ele está todo em dia de documentação pronto para transferir. Se o motorhome te interessou, está vendendo a cidade de Liberdade, Minas Gerais. E o anunciante está pedindo nele o valor de somente R$ 85 mil. Mais um motorhome chegando. Também um ônibus convertido. Esse daqui é do ano de 1992. Está na cor branca, com detalhe ali em dourado. A gente começa dando um confere. A frente do ônibus está alinhadinha, tudo certo. Para-brisa ali, tudo ok. É o para-choque, né. Quatro faróizinhos ali, tudo bacana. Bem alinhadinho. Nada fora do lugar. Detalhe aqui da lateral esquerda. A gente vê que ele está bem de estrutura ali. O chassi está bem alinhado. Possui rodoar. Está bonitão. Detalhe aqui também da lateral direita. Tudo certo também. As janelas ali originais, né. Que é um ônibus de linha. É um toco, né. Eu não havia mencionado. Tudo ok também. O anunciante deixou aqui algumas fotos da interna. A gente vê ali a escada de acesso ali. Parte do volante, do painel ali do motorista. Tudo certo também. Na interna dele, ele está com parte ali. Que é em banco tradicional comum. E parte dele já é convertida ali. Tem uma cozinha, como a gente vê ali. É bem compacta, bem pequena. Mas tem tudo ali funcional. Tem geladeira, mesa, fogão. Está tudo ok. Tem pia, né. Armário. Possivelmente deva ter banheiro também. Então, um ônibus bem quepichadinho aqui. Para você viajar tranquilo aí. Lá para o Moto Grosso da vida aí, né. Para curtir um Pantanal. Na descrição do centro fala que está vendendo aí. Esse ônibus Motorhome, ano 92. A mecânica dele é do 112, né. Olha aí que mecânica boa. Ele possui ali freio a ar. A mecânica dele está todo em dia. Bom de suspensão. Rodoar. Fala que ele aceita a troca por caminhonete no mesmo valor. Pode ser uma boa aí para você. Que está procurando aí um ônibus numa boa condição. A mecânica aí do Scanner 112. Se te interessou, está vendendo em Campo Grande. No Manto Grosso do Sul. E eu não sei a gente que está pedindo nele o valor de 90 mil reais. Para fechar hoje aqui a nossa listagem de Motorhome. A gente tem o modelo aqui do ano de 1987, né. Motor Mercedes. Está na cor branca. A gente começa dando um confere aqui. A frente do ônibus está alinhadinha. Lateral esquerda tudo certo também. Esse daqui parece que já foi um ônibus, né. Concebido realmente para ser Motorhome. Conta ali com rodoar. Detalhe aqui da traseira lateral direita. Ele tem um todo ali na lateral. Ajuda bastante aí para fazer camping, né. Para você que gosta de uma pescaria. Ele está bacana. A traseirinha dele tudo certo também. Enfim, está um ônibus bem cuidado. Aqui o Motorhome. O anunciante deixou aqui algumas fossas da interna. Ele é bem completo, né. Ele tem cama. É ali um quartinho todo prontinho com armário. Tem ar-condicionado também. Conta ali com cozinha. Ele tem banheiro, né. Tem beliche, enfim. Ele está todo pronto aqui para você rodar, né. De maneira confortável. A partir da cabine do motorista ali. A gente tem dois assentos ali junto na dianteira. É um ônibus que está todo em dia, né. Tem um Motorhome todo arrumadão. Enfim, está em uma boa condição também. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Motorhome no 87. O motor dele é o 352 Mercedes. Motor turbinado. Ele possui 10 metros de comprimento. Na documentação dele está para 12 pessoas. Conta ali com beliche. Tem mesa, cama, sofá, cama. Cozinha nele. Possui caixa d'água. Conta ali também com banheiro, com chuveiro e sanitário. Tem pia completinho. Está aqui o Motorhome bem cuidadinho. Bom de pneus, bom de mecânica. Documentação em dia pronto para transferir. Se te interessou, está à venda na cidade de Curitiba, no Paraná. E o anunciante está pedindo nele o valor de 100 mil reais. Essas daí foram as ofertas de ônibus e micro-ônibus aí para Motorhome. Se te interessou algum, confere aqui na descrição do vídeo ou então no site do canal, galerjrocar.com.br. E hoje vou mandando um salve aqui para o seu vinho de Teixeira e de Freitas. Um aloe para o André de Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. Um abraço também vai para o Cícero de Itaquera, em São Paulo. Um aloe também vai para o Márcio Santos, que acompanha a gente em Vitória, no Espírito Santo. Um aloe também vai para o Antônio de Araguaína, no Tocantins. Um salve também para o Deus I de Açú, no Rio Grande do Norte. E fechando, vai o meu aloe também para o Alexandre de Guaxupé, em Minas Gerais. Valeu demais a vocês que estão sempre dando a força aqui para a gente. Deixo você também, o teu nome e a tua cidade, que eu vou sempre mandando um salve aí nos próximos vídeos. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho. Se inscreva, deixe um like aqui para ajudar o meu trabalho. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do teu busão, que eu estou indo nessa. Tchau, obrigado e fui.